Aqui é o Adelan Games e hoje a gente vai resolver os 3 maiores problemas do Roblox. Esses são os problemas, mas recomendo vocês verem todos. O Roblox fica nessa tela infinitamente. Normalmente esse problema tem a ver com DPI. Se vocês alteraram aí o DPI pra um número muito alto, o meu tá em 480 e funciona. Mas se vocês colocaram um número muito alto, normalmente o Roblox fica nessa tela infinita. Agora se você nunca alterou o DPI, que é um caso raro, provavelmente o problema de vocês é outro. É outro problema galera, nós vamos lá nas configurações ou ajustes, depende do celular de vocês. Vamos aqui em aplicativos, lembrando que o celular de vocês pode estar em lugares diferentes e tal. E aqui galera, aqui que tá o segredo, nós vamos procurar o aplicativo do Roblox, já que é ele que tá com problema. Chegamos aqui, vamos em armazenamento e limpar caixa. No meu caso, eu tenho só 20kb de caixa e não vai fazer muita diferença. Mas se o de vocês tiver bastante, pode ser esse problema. E também, se vocês limparam o caixa e voltaram no Roblox e continuou com o problema, vem aqui de novo, só que dessa vez vamos fazer outra coisa. Em permissões, ativar essa permissão de memória. Lembrando que se o celular de vocês tiver com muita coisa na memória, pode também atrapalhar o Roblox de funcionar, ele precisa de espaço. Em armazenamento, galera, tem vídeos que pedem pra vocês limpar os dados. Mas se vocês limpar os dados, vocês vão apagar o login de vocês no aplicativo. Então vocês vão ter que, depois de apagar os dados, ter que fazer o login de novo na tua conta e tal. Então se tu não lembra a senha da tua conta, nem faz isso pra evitar problema. Primeiro vocês dão uma olhada lá pra lembrar qual é, e depois vocês fazem isso. Eu não recomendo, mas, caso seja necessário, é bom limpar os dados. Mas tomam cuidado aí. Segundo problema, a internet está boa, mas mesmo assim o Roblox manda você verificar sua internet. Então, se tua internet realmente for boa e mesmo assim tiver dando esse problema toda hora, é interessante vocês usarem uma VPN. Pra quem não sabe o que é VPN, essa foto aí já está explicando. Bem, eu recomendo vocês procurarem aí no YouTube outros vídeos sobre VPN específico, porque eu não sei muito, tá? Então procure aí qual o melhor VPN pra usar, digamos assim, no Roblox. Ei, você aí que é responsável pela sua internet? Liga pro seu provedor de internet e pergunta se tem algum bloqueio de internet com o Roblox. Terceiro problema, erro temporário. Toda vez que tu vai entrar na tua conta, aparece isso. Resolve o desafio, aí dá erro temporário, não foi possível. Cara, é uma desgraça. E a solução é essa. Coloque o seu nick, não coloque o e-mail, não coloque o número, é só teu nick e tua senha. Se mesmo que você coloque certo, der errado, pode ser sua internet. Aquele problema que eu já mostrei antes. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado. E se mesmo assim, não achou o problema aí de vocês, não conseguiu resolver. Se o problema de vocês tem a ver com conta hackeada ou se vocês foram banidos. Pô, galera, aí o problema é complicado, aí não tem solução mesmo. É bom vocês verem outro tipo de vídeo aí. Desculpa aí se eu falo muito rápido, tá? É a vida. Bem, é isso aí. Falou! E aí Tchau, tchau.